Versão 5.03 não tem a opção para habilitar o som de todos os participantes em sua reunião. Quer saber mais informações? Depois da vinheta. Inscreva-se, clique em ativar as notificações e selecione todas. Não se esqueça de deixar o seu like e também um comentário. Desta forma, você vai estar contribuindo e ajudando o nosso trabalho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, já compartilhe esse vídeo também, comente abaixo, ative as notificações todas aí. Bom, vamos lá falar sobre o vídeo. Então, saiu essa atualização, a última que nós estamos tendo aqui no momento da gravação desse vídeo, 5.03. Nesse momento, não temos mais a opção para o anfitrião ou co-anfitrião ativar o áudio de todos os participantes em uma videoconferência. Um botãozinho que clicou e ativa geral, não tem. Vou mostrar para vocês aqui. Gravando, meu smartphone está aqui na minha frente. É esse aqui é o smartphone. E esse é o smartphone e esse aqui é o computador. Estamos aqui no computador também. Bom, mas eu vou ativar uma câmera aí que senão fica muito complicado essa imagem para vocês. Pedir para ativar agora. Quando eu desliguei, eu, celular, do lado aqui, desliguei o meu som aqui, aparece para mim, ao invés de ativar, olha o que aparece. Pedir para ativar o som. Vou clicar aqui em participantes, onde sempre tinha um botãozinho, né? Aqui, desative o som de todos. Se eu clicar aqui, posso permitir que eles ativem os seus próprios sons? Posso marcar isso aqui, sim ou não? Desativei o som de todos. Se eu clicar aqui, aparece no meu celular a mensagem. Para vocês, não está aparecendo aqui na tela, mas no celular apareceu. Ativei o meu som. Cliquei aqui no celular, ligou. Ó, vou desativar o som, aí apareceu. Mas não tem aqui mais, olha, não aparece o botão. Não aparece o botão aqui, habilitar o som. O som de todos, da assistência de todos os participantes, não aparece mais esse pequeno botão. Isso faz falta para você? Tem a necessidade de ter o botão para você ativar o som de todos. Acabou a reunião, se você tiver aqui, ó, 50 pessoas e você desabilitou o som deles, cai e marca essa opção, ó. Permitir que os participantes ativem o seu som. Você pode marcar essa opçãozinha aqui. Consigo ligar o som do celular. Está funcionando aqui, ó. Ativei o som, ó. Eu tenho essa opção para você fazer isso aí. Aí cada um vai ter que ativar seu próprio som. Você vai ter que ir um por um ativando. Mas se isso faz falta para você, você vai ter que fazer um upgrade. Ou seja, voltar para a versão anterior. E para você voltar para essa versão anterior, você tem que desinstalar o Zoom e instalar novamente uma versão anterior. Se isso aqui não incomoda, não tem problema. Fica nessa versão e espera uma atualização. Quem sabe volta ao normal? Quem sabe volta a função? E aí? Pode ser que volte a função. E na versão 5.04, sei lá. Pode ser que volte. Pode ser que não. Mas se faz falta, você tem que voltar para a versão anterior. E aí? Eu não vou falar com você. Não, pode achar. Ah, não, a decisão é sua. A reunião é sua, o aplicativo é seu. É você que vai estar no comando aí. Eu estou mostrando as opções. Como tem, como não tem, o que acontece, deixa acontecer. O que você pode fazer num downgrade. Ou seja, voltar para a versão anterior. Encerrar a reunião. Encerrar para todos. Desinstalar o Zoom. Desinstalar, ó. Está desinstalando o Zoom de dentro do meu Windows. Não se preocupe que tudo isso aqui é fácil de resolver, tá? Não temos mais o Zoom aqui no meu computador. Estou aqui com o instalador do Zoom, a versão 5.02, que tem aquela função. Então, eu vou jogar esse instalador. Esse arquivo vai estar na descrição do vídeo para vocês, tá bom? O download para ele. E eu vou colocar dentro da minha pasta de downloads, dentro do computador, aqui no Drive C, tá? Vou colocar aqui, ó. Dentro dessa pasta. Vou jogar ele aqui para dentro, ó lá. Copiar para downloads. Vou abrir ele. Vou encontrar ele lá dentro. Aqui está o instalador. Mas eu vou fazer o seguinte comando. Com a tecla Shift do meu teclado pressionada, eu vou clicar no botão direito do mouse. E vou vir aqui, ó. Abrir janela do PowerShell. Aqui, ó. Vai abrir essa janela aqui dentro. Agora, eu vou dar o seguinte comando aqui, ó. Eu vou copiar o comando. Vai estar na descrição para vocês todos aqui, ó. Copiar esse comando. E vou colocar ele aqui dentro. E vou dar o Enter. Pronto. Começou a instalação. Permitir que faça as alterações? Sim, permitir. Pronto. Está fazendo a instalação no meu computador. Dessa versão, né? Anterior. Rapidinho. Fez a instalação no computador. E agora aqui, depois da instalação. Só para verificar se fez a instalação. Vem cá. Zoom, ó. Está lá, ó. Está instalado novamente. Certo? Agora, eu vou dar o outro comando aqui. Para que não faça a atualização automática. Copiar o comando. E vou colocar ele aqui, ó. E vou dar o Enter. Pronto. Não vai fazer mais o update. Uma atualização automática aqui do seu Zoom. Vamos abrir. Pode fechar isso aqui. Vou abrir novamente o Zoom. Está aqui, ó. O Zoom. Pronto. Vou abrir o aplicativo no meu computador. Qual a versão dele? Olha a versão aqui. 5.02. Vou fazer o login na minha conta. Percebam que ele está até em inglês. Vamos passar ele para português. Pronto. Já vai para português. Já está em português novamente o Zoom. Olha. Show. E vamos aqui. Olha a nota da versão. Olha. Verificar atualizações. Aqui, ó. Atualizações automáticas desativadas. O que você precisa fazer para você atualizar ele agora? Desinstalar o aplicativo. Pronto. Estou novamente na reunião. Só que a versão desse aqui é uma versão anterior. Olha agora aqui como tem a opção, né? Clico aqui em ativar. Apareceu aqui para eu ativar o meu som. Ativar meu som. Ativei o som no celular. Vou desativar o som. Maravilha. Desativar o som. Eu posso vir aqui, ó. Em participantes. Olha. Desativar o som de todos. Sim. Pronto. Desativei o som de todos. Só que aparece para mim o botão ative o som de todos. Olha. Pronto. Ativou o som de todos. Nessa versão está funcionando essa opção. Está a atualização automática aqui. Está desativada. Não vai fazer o upgrade, né? Não vai abaixar automaticamente a próxima versão. Uma atualização. Você vai desinstalar essa versão. Quando você sair uma atualização, você queira atualizar. Você desinstala o Zoom. Desinstala. Entra no site e clica em fazer uma reunião. Com o vídeo ligado. O que vai acontecer? Por você não ter o Zoom no seu computador, ele vai baixar o Zoom para você. Ele vai falar assim, você não tem a versão. Aqui, ó. Cliente para Zoom para reuniões. Só você clicar aqui também se você quiser. Mas automaticamente, o que você for ali por dentro do site abrir uma reunião, abrir um aplicativo, ele vai falar assim, ó, mas o seu computador não tem o Zoom. Como que eu vou abrir? Aí ele já baixa para você. Ele já faz o download do Zoom ali para você. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Tenham gostado demais desse vídeo. Mais essa dica rápida aí para vocês. Não foi tão rápido assim, né? Meio complicadinho aí. Mas para poder ajudar aí sobre esse pequeno problema que tem pessoas já me perguntando, já achei melhor gravar e trazer essa informação para vocês. Gostou? Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar todas as notificações. Compartilhar os vídeos com outros para ajudar outros que também estão aí, né? Em videoconferência, tendo suas dificuldades. Comentar abaixo. Deixe seu comentário. Gosto de deixar um coraçãozinho, um joinha sempre para comentários positivos, legais, que é deixado aqui no canal. Então, se você já fez todos esses itens, principalmente a notificação aí, com sininho com orelhas, que eu sempre digo, o vídeo, o YouTube vai te recomendar nosso próximo vídeo, notificar aí, você vem e nós conversamos mais um pouco compartilhando conhecimento. Que Deus abençoe a todos vocês e proteja todos vocês e os da sua casa. Família. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.